Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez eu ia perguntar, e dessa vez aqui, mais um episódio do nosso querido Diamante Magenta, episódio número 28, e dessa vez aqui a gente tem o Trauma da Pêssego. Impressionante como todo mundo aqui nessa série, nessa AU, é traumatizado. Vamos ver o que rolou com a Pêssego, pelo que visto vai ter o envolvimento também do... Certo? Porque parece que a pessoa não fala com o Fumê, não sei porque a gente não sabe ainda, mas a gente, claro, agradecer a eles, os membros aqui do canal, muito obrigado por esse apoio incrível, que se não perder a diversão, vocês são muito fera, se vocês não estarem aqui, então muito, muito obrigado de coração, respostar o nome do canal, você vai ver tudo quanto é antecipado, anime exclusivo, vai ver 3 episódios da Magenta já antecipado, então por exemplo, se você vira membro agora, episódio 28, você já vai ter o 29, o 30 e o 31 pra assistir, se você é membro já, você vai ver o conteúdo antecipado, como eu falei, a linha Cláudia vai ver o conteúdo novo que tá chegando no canal, que vai entrar um desenho novo no lugar da Diamante, é, da White Diamond, é o que a gente chegou no final, né, pelo menos a gente igualou. Então fiquem de olho aqui no canal, tem muita coisa bacana vindo mesmo, tá bom? E agora eu não vou prolongar muito mais e bora lá. Capítulo da Diamante Magenta A1, um multiverso alternativo de Steven, criado por um brasileiro e protagonizado por 15 diamantes que não são as originais, e a mais importante delas pra história é a Diamante Magenta, que tem a playlist com tudo dessa série até hoje. Hoje terminaremos a reunião que começou semanas atrás e alcançaremos o episódio que foi lançado essa semana, pra compensar o tempo perdido. Recapitando rapidinho os assuntos principais tratados nessa reunião, Diamante Pêssego convocou uma reunião com todas as diamantes comuns pra comentar os estragos desastrosos do baile. Lima não... Estragos desastrosos, não se comportam como eu queria. Não consegue andar só olhando para frente, sereja se exibe demais, sol não controla sua luz, até pondo em risco a cinza na sala de reuniões com mais um dos seus showzinhos, Lua parece que está voltando de um velório, mas a cereja do bolo foi a Diamante Aqua, atrapalhando a apresentação das suas pérolas, se mostrando, atacando outro diamante ou fazendo birra por causa do trono, xingando o Pêssego, que determina em seguida que ela está punida. Será acompanhada de uma Krizoko agora, para ajudá-la a ter um comportamento melhor. Coisa que ela já está acostumada. De outros pontos negativos... Ah, mas as punições... Achei brandua, né? Tipo assim, vai ter uma pessoa que vai te auxiliar. Puneção tranquila. A queridinha da professora, né? Tipo, ela é a queridinha da Pêssego. Observações sobre Diamante Bicolor e Diamante Magenta. Assim que terminamos o começo da reunião, que acaba hoje em algo surpreendente, o Diego publicou uma mini animaçãozinha sobre o porquê a Diamante Pêssego é traumatizada com o Diamante Pêssego. Colocando oogramas em seus postos. Indo para o Palácio da Rainbow e colocando um fim total no bairro... Caralho, vamos falar na frente de todo mundo! Caralho, a Pêssego vai esplanar mesmo, mano. Esplanou! Ali que foi uma perda de tempo. Desculpa por arruinar o bairro que você fez para mim, Silver. Tudo bem, Magenta. Não precisa se desculpar. Eu espero que você tenha aprendido a sua lição. É claro que ela aprendeu, Pêssego. Mas só para constar, ela ficará em seu quarto até o pôr do sol. Sozinha, sem sair e sem receber visitas. Oh, mas deixou de castigo um dia, é isso? Até o pôr do sol? A reunião acaba aqui. Começou os buchichos, né? É, só isso que faltava para terminar o capítulo. Pêssego vai expor para todas as diamantes o que a Magenta fez. E ainda a sua tentativa de chegar no Palácio da Rainbow Diamond. Só que ela não descobriu nada disso. Porque depois de mandar Magenta para o seu quarto, lá no final do mega capítulo do baile... Bicolor vai pedir desculpas a ela pela maneira como falou. Só que antes disso, ela passou no baile para informar a Pêssego que Magenta havia escapado. E tudo o que aconteceu. O Criador disse que Pêssego não deu outro castigo a ela por dois motivos. Um, por Bicolor já tê-la punido. E dois, porque Magenta imediatamente pediu desculpas a Ciro Picante pelo que fez. Mostrando ética e arrependimento aos olhos dela. Tá bom, tá bom. Justa, justa. A Pêssego, às vezes é injusta. Às vezes ela é, mas às vezes ela foi justa. Magenta e Bicolor não foram em nada punidas por criarem os hologramas. Eles estavam apenas cumprindo as ordens das suas respectivas diamantes. Pêssego não pune qualquer um. Ela pune a raiz do problema. E agora, antes do capítulo 2, veja uma animaçãozinha de uns dois minutos do Diego do Por que a Diamante Pêssego não fala com o Fumê de jeito nenhum. O Trauma da Pêssego, por Diego Souza. Vamos lá. Ei, Pêssego! Ah, o que você quer dessa vez, Fumê? Eu sei que são necessárias 100 colônias para ganhar uma porta de quarto diferenciada, mas será que você podia... Não, e volte para o seu quarto. Hum. No dia seguinte... Oi, Pêssego. Então, você pensou melhor sobre a minha proposta? Sobre uma nova porta? Assim a entrada do meu show vai ficar muito melhor. Eu já disse não e pare de insistir. Por favorzinho... Não! Por favor! Não! O cara encheu o saco dela até as horas. Por favor... Nossa! Esmagou o coitadinho. Por favor... Ah, não! E volto para o seu quarto agora! Você ainda vai pensar sobre o meu pedido? Por favor... 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 Finalmente... Paz em meu próprio quarto. Por favor... Que isso, uma invasão, filho. Ah, dessa vez ele não vai conseguir me encontrar. Por favor... Por favor... Eu desisto! Ei, você esqueceu de atirar. Hope, eu preciso da sua ajuda. Preciso saber como... Sim, diga, pêssego. Ah! Fique longe de mim! Comeu a mente da pêssego, filho. Comeu a mente da pêssego. Aí está a sua porta. Não é perfeita, mas é o máximo que eu posso fazer por você. Está ótima, mas sabe... Eu meio que tenho um outro pedido pra você. Eu também queria uma outra porta no meu quarto que pudesse teleportar Jens pra qualquer lugar e... Não! E se você continuar insistindo, será punido! Está vendo a pêssego, mano? A pêssego, tipo assim, ela faz umas coisas erradas? Faz! Mas, pô... Ela é uma pessoa... Ai, cara... É meio difícil falar isso, né? Mas não, é... Ela é uma pessoa boa. Ela é meio... Não, o problema da pêssego não é que ela é uma pessoa ruim. Uma Jane ruim. Vocês estão entendendo? Quando eu digo pessoa, eu digo Jane. É que ela é muito rígida, muito ao extremo. Mas dá pra você ver que ela tem um coração bom. Ela não queria, não queria, mas ele pediu... Deu a porta. Ela podia não dar? Podia não dar, mas ela deu a porta pra ele. Tá ligado? Chegando de... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor... Pare com isso! Ei, Fumê, com quem é que ela tá falando? Eu não sei. Talvez com nós dois? Sem chance. Ela tá falando com você. Mas nós somos Fumês. Isso valeu pra nós dois. Ah, é verdade. Ah! Mas que mer... Isso é loucura! Aqui está a sua porta teleportadora. Ah, é perfeita. Eu nem sei como te agradecer. Muito obrigado, pêssego. Não me toque. Não me pergunte mais nada. Não fale comigo. Nem sequer olhe pra mim. É seu problema agora. Não, meu. Eu não tenho problemas. Você tem. Eu ainda tenho controle sobre mim mesma. Não você. Você está bem? Fique longe de mim. Fique bem longe de mim. Caralho, pêssego. Bom trabalho, Fumê. Conseguimos o que queríamos. Toca aqui. É, mas o Fumê é meu cuzão também. É, gente. Ter roupa... Fumê é meu cuzão, né? Cuzão, hein? Lógico, é entretenimento, sim. E o Diego não criou essa história agora, do nada. Ele já tinha pensado nisso e te dá ideia desde o capítulo em que a Diamante Magenta conheceu o Fumê. Lá atrás, Fumê contou a ela que passou dois mil anos insistindo a pêssego pra que ele desce a porta da frente personalizada que parece escupindo e se abrindo. Porém, sua porta que teletransporta Jans pra qualquer lugar só foi preciso dois dias de insistência. Isso porque ela já estava tão a blu-blê-blê das ideias que só deu o que ele queria e o proibiu de falar com ela pra sempre. Se tiver algo a tratar com ele, faz isso através da escrita ou em nome de outra pessoa. O grande trunfo da existência do Fumê com a pêssego pra deixar ela louca foram os seus clones às sombras, ou os seus clones de fumaça, que é uma habilidade bem particular que ele tem. Pode criar meio que qualquer coisa com a sua fumaça marrom e ainda por cima coisas que... Interage com matéria, porque Rob e Magetta sentam em suas cadeiras ou pêssego quando tentava se esconder na sua nave, um Fumê clone a seguiu e foi jogado pra fora dela com toda a força. Tipo como se fosse a propriedade do quarto da Rose que Steve consegue interagir com tudo, só que um diamante possui essa habilidade. Também explica porque nada de agressivo dela o machucava ou chegou a estourá-lo. Respondendo a algumas dúvidas, o criador disse que era um sonho do Fumê ter uma porta que transportasse Jens e também isso daria mais um ar de show ao seu show. Se Pêssego não tivesse dado as portas, os Fumês continuariam insistindo pra ela que não aguentava mais ser perturbada, e sim, ela puniu ele por essas insistências. Só que enquanto ele cumpria os castigos, seus clones continuavam a insistir, e ela não poderia dar nenhuma punição exorbitante pra ele só por estar pedindo algo. E agora que todos entenderam, passamos para o segundo episódio da primeira... Cara, mas o Fumê foi cuzão, hein? Comenta aqui embaixo se vocês acharam, mas, mano, é terror psicológico, pô, isso não é legal, cara. Isso não é legal, velho. Forada B da Diamante Magenta. O cara ficou... Confidência ou Confiança. Um episódio curtinho e que já saiu o que, sendo o que acontece após Magenta voltar pro seu quarto naquele dia depois da reunião. Em que o capítulo todo é uma música da Magenta que eu não vou tentar cantar porque, hum, não? Segundo o quê? Eu prefiro explicar a letra... Um C diamante. Um C diamante. Um C diamante. Por esse primeiro refrão, aparentemente ela poderia estar cantando isso pra Bicolor ou até pra Pêssego ou pra todas as outras diamantes porque parece que elas não confiam na Magenta, porque não entendem nada, nem querem entender o porque ela quer tanto ver a diamante arco-íris e como ela poderia confiar nessas outras se elas não confiassem nela. Talvez eu saiba, talvez eu saiba, talvez eu saiba o que fazer, mesmo que o sol fique ardente, a lua não reluzente, mesmo que tudo esteja diferente. Eu nunca tiraria da minha mente ou esqueceria você. E temos mais uma menção à Rainbow Diamond pela obsessão da Magenta por ela. E não, ela não lembra do momento em que a diamante arco-íris tava criando ela que a gente viu no primeiro episódio da O. Apenas imagina que ela seria daquele jeito e parece ter acertado em cheio que a sua pedra é na testa. Então, o que posso fazer pra que você possa confiar em mim e eu em você? É, pra mim essa música tá mais clara que eu acho que pra mim, vendo assim, é pra diamante arco-íris. É que é difícil compreender, talvez eu saiba o que fazer, mesmo que tudo esteja diferente, eu nunca tiraria da minha mente ou esqueceria você. Então, o que posso fazer, o que posso fazer por você, para você me aceitar, eu sei que esse é o meu lugar, se ao menos eu soubesse algo sobre você ou se... Vamos esperar pra ver, de alguém que eu quero conhecer, pensamentos que eu gostaria de ter, e que eles podem fazer você refletir... Vai ter... Vai ter receita de medo? O que você confia em mim. Ok, terminada essa música, junto desse capítulo minúsculo, já interpreta agora que essa música não é nem pra Bicolor, nem pra Pesco, nem pra qualquer outra Jane, sim pra Rainbow Diamond mesmo, meu Deus. Ela é literalmente obcecada, parece o Rock Moth pela Lady... Mas tudo bem, né? Afinal de contas, a diamante magenta é muito especial e foi criada com o propósito diferente das demais diamantes que ainda não... É, tem uma ligação, tem alguma coisa a mais ali, né? Agora vem o capítulo do Clash of Crow, ou Pergunta para a Pérola, só que como sairão até agora, nessa semana, só sete páginas do episódio 3, eu prefiro deixar pra falar em outro vídeo, quando ele já tiver saído completo do que, só comentar o iniciozinho. E por esse vídeo é isso, galera, espero que tenham gostado. É, chegamos ao aquele famoso finalzinho, né? Gostei do episódio, bem, bem interessante, e de muita imaginação tá bem da hora, tô gostando bastante, tô animado pra ver mais também, né, galera? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, deixar aquele likezão, inscrever aqui embaixo na canal, é muito importante, ativa o sininho também, tá bom? E é isso, fazia, muito obrigado, por fazer seu nome muito bem, daquele apoio enorme, e valeu, falho!